Filme de terror foi feito pra meter medo, né? Você quer ver filme pra ficar feliz? Pô, vai ver um musical, uma comédia, concorda? Terror é pra beira, é podreira, é susto, é violência. Só que esse filme aqui que eu tô trazendo pra vocês, parece que foi longe demais, tá rolando agora nos cinemas. Tem relatos de gente desmaiando nos cinemas, passando mal, chamando o Raul e indo embora, olha isso. Que filme é esse? Como é que isso é possível? O que que tá acontecendo nos filmes? Dá pra passar mal vendo filme de terror? As pessoas entraram na sessão errada? Vamos tentar responder todas as perguntas aqui nesse vídeo. É hoje que o YouTube tira minha monetização, vamos lá, hein? E aí, né? Estranhos, Peter aqui. Galera, assim, na boa, parece marketing, mas não é. Existem determinados filmes de terror, de suspense, que são tão pesados que algumas pessoas realmente passam mal. Eu, por exemplo, de verdade, eu não consigo ver filme de espírito, eu não gosto. Tipo, mexer um copo, sabe? Tem criancinha cantando no meu ouvido com aquela vozinha, sabe? Tipo, parece vento nas árvores. Velho andando de quatro no teto, porra, não dá, né? Aí eu já tô trocando de canal, dando stop, sei lá. Eu não chego a passar mal, mas, porra, eu não consigo assistir, eu não gosto. De repente, se eu for forçando a ver, sei lá, eu posso até ter um piripaque, né? Mas esse lance é antigo e é global. Não é o Peter que é frouxo com o fantasma, não. Para com isso, hein? Já em 1960, só pra vocês terem noção, o Alfred Hitchcock, o cara casca-grossa no terror, né? Ele tava nas manchetes dos jornais com o filme Psicose, ok? Você não deve lembrar, você era muito pequenininho em 1960. O que acontece? Teve vários relatos de pessoas desmaiando nos cinemas por causa desse filme, do Psicose. Aí, em 1973, aconteceu a mesma coisa com o Exorcista. Chegou sem reportagem na TV. Pra mim, esse filme é pesado até hoje. Me lamento muito de ter assistido esse filme, de verdade. Um dia eu conto pra vocês o porquê. Porque, porra, porque, bom, enfim, é medo demais, né? Teve muita gente desistindo no meio do Exorcista, porque eu não aguentava. Gente gritando, chorando, chorando. O editor assistiu e ficou meses dormindo de luz acesa. Ele tem toda a razão. Então, sim, é possível um filme causar esse tipo de reação nas pessoas, lógico. Agora, que filme é esse que tá rolando agora, que tá fazendo isso com as pessoas? Nesse momento, tá com o estômago forte? Você tem nervos de aço? Então, vem comigo, mas metralha esse like. Esse vídeo aqui é pesado, ok? Já vou avisando. Abre aspas, editor. Este filme contém cenas de violência gráfica e representações brutais de horror. Os espectadores que são fracos de coração, propensos à tontura ou têm estômago fraco, são aconselhados a ter extrema cautela. Já houve vários casos de desmaios e vômitos nos cinemas. Para aqueles que optarem por continuar, você foi avisado. Fecha aspas. Essa é a mensagem que aparece na abertura do filme Terrifier 2. Não é caô, não é propaganda, você pode achar isso, né? O filme estreou agora, dia 6 de outubro nos Estados Unidos e teve mesmo gente passando mal. Teve ambulância e tudo na porta dos cinemas. Teve gente vomitando, foi desse nível. Só para vocês terem noção, eu não assisti esse filme ainda, mas eu assisti um minuto desse filme. Um minuto desse filme. Está lá no Twitter, né? Para você ver. É radical. Mas tipo, é radical demais. Um minuto só de tortura. De cortar a mulher lá e só saindo sangue, sangue, sangue. E a mulher é viva. Isso é o que é mais torturoso ainda. Como é que pode a coisa dela? Mas enfim, é radical demais. Não é para qualquer um não. De onde que veio esse filme? Ele veio do nada? Como é que já está na parte 2, né? Bom, Terrifier começou como um curta-metragem em 2011. Se a gente fosse traduzir, seria algo como aterrorizante o nome do filme. Se você procurar, você ainda encontra na internet, é 0800, ok? Terrifier era um curta de 20 minutos que deixou muita gente com o cabelo em pé. Nesse curta, o que aconteceu? Uma jovem testemunha um assassinato brutal na noite de Halloween e começa a ser perseguida pelo assassino. Até aí nada demais, concorda? Ó, errado. O assassino é um palhaço cabuloso que atende pelo nome de Art, né? Art. Só que esse Art, ele meio que ite a coisa. Ele não é humano, é uma força demoníaca assustadora. É uma entidade. Tem muita gente que chega a dizer até que Art mete mais medo que o ite, o Pennywise lá. Não, o bicho é medonho mesmo. Quem criou esse cramolhão aí foi o diretor e roteirista independente, o Damien Leone. Aí 5 anos depois, em 2016, esse mesmo Damien Leone, o cara que criou, ele conseguiu orçamento pra fazer uma longa-metragem do arte. Ou seja, antes ele tinha um curta-metragem, 20 minutos. Agora ele conseguiu dinheiro pra fazer um filmão, né? Um filme grande. Era o primeiro filme, Terrifier. E quando eu digo orçamento, eu tô querendo dizer pra vocês que o filme custou 35 mil dólares. Em Hollywood, isso é o que a gente chama de tipo de troquinho de pinga. Não é nem troco de pinga, é troquinho. Pô, com 35 mil dólares, tu não consegue nem fazer 5 minutos de ite a coisa. Eu acho que tu não paga nem maquiagem lá do Pennywise, né? Enfim, vamos lá. O Damien Leone, ele pegou esses 35 mil e fez um filme inteiro de arrepiar. Era a mesma proposta. Arte o palhaço solto no aula, hein? Barbarizando geral, matando geral, sangue pra tudo que é lado. O grande lance de Terrifier é que não tem muito enredo. Essa que é a proposta. Não tem um simbolismo por trás, sabe? Um background. Não tem mensagem, não tem personagem marcante. É curto e grosso. Podreira pura, matança, gore. O filme acabou virando cult pra galera que gosta de filmes obscuros. E todo mundo queria que virasse franquia. Você até tem filmes mais ou menos desse gênero, que mostra muito sangue, né? Filmes serial killers, jovens mortais, albergue, esse tipo de coisa. Mas nesse nível, desse um minutinho que eu vi, eu nunca vi igual. Nunca. Bem, chegamos agora em 2022, né? Com Terrifier 2. O Damien Leone, ele levou 6 anos pra juntar grana pra fazer essa continuação. Agora essa sequência custou bem mais. Adivinha quanto? Chuta quanto? Antes era 35 mil, vai. Vai, quanto você acha que vai custar agora? Você deve estar chutando o quê? Ah, uns 5 milhões? Não, 250 mil dólares. Ainda é troco de pinga pros padrões de Hollywood, concorda? Como é que o cara consegue? Pô, 250 mil, tu não paga nem 3 dias de camarim pro Robert Downey Jr. Não dá. Em Terrifier 2, Arte, o palhaço, foi ressuscitado por uma entidade sombria. Sim, outra entidade sombria que não é o próprio Arte. Agora o Arte tá de volta na mesma cidade, na noite do Halloween, pra caçar e matar adolescente. Sempre os adolescentes, eu falo pra vocês. Cresce logo, hein? E é isso, não precisa de mais enredo. Solta o palhaço e assassino as ruas e pronto. Quem que é o diretor de filme de terror de Serialquilo que gosta de jovem? Você já parou pra pensar nisso? Se é jovem, você é bem-vindo aqui, né? Mas filme de terror, cuidado, passa longe. Bom, o filme tá faturando tubos, né? E tá se espalhando pelos cinemas. Tá faturando pra caramba. Foram mais de 700 salas pro filme. Galera, pra um longa metragem de terror de baixo orçamento, isso é impressionante. Impressionante. O boca a boca ajudou a espalhar o filme demais. Todo mundo agora quer ver o filme que faz a galera passar mal, que faz a galera vomitar. O que eu tô fazendo agora com vocês é isso. Aposto que estão curiosíssimos pra ver o que é isso. Como assim? Porra, a cena que eu vi de novo, né? Essa cena que eu vi que tá lá no Truita. Depois vai lá, procura. Procura Terrifier 2. Vê se acha no Twitter. Eu não vou botar aqui que vai sacanagem com vocês. Mas o criador, o Damian Leone, ele tá surpreso com esses resultados. Nem ele acreditou. Sente só o que ele comentou sobre essas notícias. Abre aspas. Eu acho que é uma espécie de distintivo de honra, porque é um filme intenso. Eu não quero que as pessoas desmaiem, se machuquem durante o filme. Mas é surreal. Fecha aspas. Segundo ele mesmo, a meta era superar o primeiro filme. Terrifier 1, o primeiro filme, tem uma cena com uma serra elétrica que chocou quem viu. Aí os fãs de filme de terror sustentaram o hype durante anos. Pedindo uma continuação. Querendo ver o arte novo. Então o diretor entregou o que os fãs queriam. Mais podreira! Quem gosta de filme de terror com sangue, quer ver mais sangue. Terrifier 2 foi feito pros fãs de terror brabo pra caramba. Não adianta. Tem que ser, porra... Pra entregar o que aquela galera de fã de terror órfão que tá só vendo leitinho aí pra caramba, eles querem ver. Sangue. Mas o diretor disse que todo mundo é bem-vindo pra assistir. Mesmo que seja só pra essa galera, todo mundo pode ficar vindo. Pode? Vem com a família, vem com a família. Quanto mais, melhor. Bom, é o que ele acha, né? É, tá bom. Só que é aquilo, galera. Não aguenta? Bebe leite. Acha pesado demais? Você quer ver algo mais leve? Vai ver Disney Plus, porra. Esse filme definitivamente não é pra menores de 18 anos, ok? E aí, você ficou curioso? Você vai encarar esse palhaço macabro ou você vai pular? Por enquanto, Terrifier 2, né? Não tem qualquer previsão de lançamento no Brasil. Deve chegar por aqui, por streaming, né? Ou DVD. Então é bom você ficar de olho. Agora escreve aqui nos comentários qual filme de terror ou qual cena te deixou mais chocado, sabe? Que você pensou que você ia ter um treco. Comenta em uma. Obrigado por esse vídeo. Toca aqui e se inscreve no canal. É importante você se inscrever no canal. Ativa o sininho. Tamo sempre junto. Vou trazer pra vocês qualquer informação super nova que acontece no mundo nerdístico, né? Mas você tem que estar inscrito com o sininho ativado. Já já tô voltando com um vídeo que acho que é grossa, com uma notícia maneira. Até a próxima, galera. Fui! Fui!